Eu ouvi dizer que São Paulo é a capital brasileira do futebol de rua. É isso mesmo? Então eu quero ouvir essa galera fazer o barulho. Vamos cantar, vamos vibrar. Primeiro tempo rolando. Nossa, meu! O time toca a bola. Vamos lá, mano. GOOOOOOOL! Que absurdo golaço! E recomeça o jogo. E aí, novo embate? GOOOOOOOL! Voltamos para o jogo. Um a um. A chance era boa. E ele perdeu. Eu não estou escutando vocês, Sampa. Mais alto. Opa! Na trave! Gol! Gol! 2 a 1! Recomeça a partida! 2 a 1! É aqui! É aqui! O time precisa do gol de empate! Fichou no mano a mano! Entrou! É gol! Gol! Saída de bola! Pesa 1! Aqui! Aqui! O time quer um gol para voltar para o jogo! É corrida! O DJ impediu o gol! Certo! A bola foi na trave! A bola foi na trave! Mano a mano! Feijou a trave! O time não está satisfeito! O time não está satisfeito! Quer mais? Só um minuto até o final da primeira etapa! A bola foi na venda física! O time não está satisfeito! Vai! Vamos! 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 O time não está! Vamos! Vamos! O jogo já recomeçou. Olha a troca de passes. 30 segundos para o primeiro tempo acabar. Corre para o braço, corre para o braço. E temos bola volando de novo. 10 segundos para o fim. E está lá. Gol, gol, gol. Nova saída de bola. Acabou o primeiro tempo. Quero ouvir vocês, galera. Quero sentir essa energia boa aí durante o intervalo também. E rola bola de novo. O time quer ainda mais. Faz a melhor. Duca, duca. Duca, duca. Mais um. Olha quem anda pintando. O jogo já recomeçou. Passe pra lá e passe pra cá. Vamos, mano. Tá valendo de novo. Gol. É isso aí. Tem que continuar jogando. Bola rolando de novo. E a pressão não para. Não para. Não para. E é gol. Corre para o braço. Corre para o braço. E temos bola rolando de novo. Cadê essa galera linda de São Paulo? Eu quero ouvir. Desculpe. Vai, 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 vai. Legal, de pé em pé. Sofone, sofone. Eu toquei que é Diego. Desviou bem ali. Desviou bem ali. Desviou bem ali. Desviou bem ali. Olha o mano a mano. Um minutinho só para o jogo acabar. Um minutinho só para o jogo acabar. Tira a larga. E recomeça o jogo. E recomeça o jogo. Olha a troca de passes. Só 30 segundinhos para acabar a partida. Desviou bem feito. Está tocando. Final em 10 segundos. Final em 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, o final do jogo. É isso aí, São Paulo. Foi muito bom dentro e fora da casa. Vamos ouvir o grito da galera uma última vez. E aí, oi, 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 oi Obrigado.